Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui da manifestação que teve hoje Contra, vocês sabem quem, né? Que está fazendo o que quer no Brasil Está marcado uma por mês Está marcado uma por mês Dependendo de como, ou tendo evolução Pode ser que seja mais de uma, né? E isso aí, provavelmente, vai resultar na queda de alguém aí, né? Sempre que o povo decide ir às ruas E for tendo mais adesão Sempre arrebenta no colo de quem o povo não quer mais Porque o povo é o patrão dos caras lá E eles estão se sentindo donos do povo brasileiro E não é assim que funciona, né? Vamos assistir esse vídeo junto No final, eu separei um vídeo para vocês também Do deputado Gustavo Gás Se vocês ainda não assistiram, né? Sobre o que o Macron fez lá na França É, o negócio está ficando louco, hein? Eu já me emocionei algumas quantas vezes na minha vida Mas como eu, está difícil de encontrar o momento Obrigado Obrigado, São Paulo Obrigado, Brasil A nossa glória é muito grande Só não é maior do que a solidariedade do povo Que está do nosso lado Muito, muito, muito obrigado Eu quero agradecer a cada um daqueles que estão aqui Como vocês sabem, até o último momento Eu sequer sabia se conseguiria chegar até aqui Estamos até mesmo sem aeroporto Na capital, em Porto Alegre Vim por Caxias do Sul, volto com a Florianópolis Chego depois da meia-noite de novo em casa Mas vale a pena, porque eu estou com vocês Muito bem, muito bem E vale ainda mais a pena Porque a nossa dor no Rio Grande do Sul é grande E é maior ainda quando vemos os ladrões da calamidade Isso aí Quando vemos quem quer lucrar em cima do sofrimento do povo Isso aí A hipocrisia de quem quer roubar Até mesmo com o arroz Do povo gaúcho brasileiro Mas nós não vamos deixar Obrigado pelo alento Obrigado pelo carinho Nação brasileira Estou vendo ali o cartaz Estamos juntos com o Rio Grande Muito obrigado Estamos todos juntos Sim Nesse momento com o Rio Grande em particular Mas para o Brasil sempre Sempre É inacreditável que nós vivamos tempos Em que nós temos que dizer O que é verdade com medo E quem fala mentira E quem rouba Parece que perdeu a vergonha E perdeu qualquer preocupação Sobre o que lhes pode acontecer Mas eu digo Se a justiça dos homens pode tardar Mas não falha A justiça divina não falha nunca E é por isso Que estou aqui Na tarde de hoje Relembrando o que aconteceu Lá atrás em 2013 2013 primeiro 2014 Depois 2015 Finalmente 2016 Marco Antônio Sebastião Começamos Lá em Porto Alegre Depois das manifestações De junho Que levaram milhões às ruas Vieram os Black Blocs E esportaram o povo Vocês lembram disso? Os Black Blocs da esquerda Infiltrados Os movimentos legítimos A população brasileira Pareciam Que tinham vencido a batalha Mas se venceram Foi um só batalha Porque a guerra Nós depois Acabamos por vencer Porque começamos em 2014 Depois da reeleição Do poste do Lula Dilma Rousseff Fomos às ruas Eu lembro em Porto Alegre No banquinho do banho de vento Tinham 200 Talvez 300 pessoas Marchamos Marchamos Como eu contava Para o Sebastião Até o Tribunal Regional Eleitoral Numa época Em que se podia pedir Auditoria das eleições E quando ali chegamos Estávamos Já próximos Dos 1.500 E assim vamos crescendo Para 5.000 10.000 50.000 170.000 Em Porto Alegre Milhões Aperlista E o impeachment De Diogo Aconteceu Agora eu tenho convicção Fora a Lua Fora a Lua Fora a Lua Agora eu tenho convicção, certeza De que o que nós estamos fazendo aqui hoje É também o reinício dessas manifestações cívicas De quem não tem medo De quem diante do abuso não se acorda, enfrenta De quem diante da injustiça não se conforma Vai até o final Para demonstrar para os seus familiares, seus amigos O que de fato é certo, o que de fato é errado E é por isso, Sebastião, que pessoas como você aqui do meu lado Que desde o primeiro dia Demonstra toda a solidariedade aos injustamente presos Do 8 de janeiro Aos perseguidos, inclusive um deputado Que hoje está na cadeia de forma ilegal Mesmo depois de um indulto presidencial Você, desempergador Sebastião Nos dá a motivação Para dizer Fora, Alexandre de Moraes! Fora, 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 Fora Moraes! Fora, Fora, Fora Alexandre de Moraes! Fora, 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 Fora Apesar de eu achar, apesar de eu achar que não é xantão coisa nenhuma, é xantinho. Porque quem usa do seu poder para abusar dele e pisar em cima povardemente, ilegal, inconstitucionalmente? É xantinho, é pequeno, é inconstitucional! Xantinho! 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 E ainda mais sincero do que talvez muitos poderiam ser, é o seguinte... Xantinho! 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 Xantinho que nós estamos vivendo, um minuto de silêncio de todos aqui presentes, para que a gente possa honrar a vida do Cresão, que não foi bom. Peço um minuto de silêncio a todos. Agora, pessoal, dá uma olhada nessa notícia aqui, dá só uma olhada no que o amiguinho do Barbudinho fez na França, um país europeu. Olha o que ele teve a coragem de fazer, e se teve a coragem de fazer é porque os caras da FAA estavam com ele lá, senão não teria como fazer isso. Vou calar a boca de muita gente. O amicíssimo do Lula, Emmanuel Macron, presidente da França, que recentemente estava aqui no Brasil fazendo ensaio fotográfico Lua de Mel com o Lula na Amazônia, perdeu as eleições no seu parlamento. Perdeu, para a maioria, do que a imprensa adora falar, extrema-direita. Calma que a bomba não é essa não, é o que ele fez. Vamos lá. Partido de Le Penha atropela o de Macron no parlamento europeu e extrema-direita dá assalto na Alemanha. Outra direita francesa obtém mais que o dobro dos votos do adversário. A FD, simpática ao nazismo, passa a ser segunda maior força alemã. Presta atenção, para ele se não for de esquerda é nazista, fascista, e sei se você já entende, você já acompanha como é que funciona a imprensa. Mas a direita, tanto da França quanto da Alemanha, superaram todas as expectativas. O povo não aguenta mais a esquerda na Europa que está destruindo o seu continente. E na França, a direita teve mais que o dobro dos votos do seu adversário. Aqui ó. Eleição para renovar o parlamento europeu foi vencida na França pelo partido de ultradireita, reunião nacional liderado por Marine Le Penha e Jordan Bardella. Segundo projeções divulgadas após o encerramento da votação, a sigla obteve 31,5% dos votos, mais que o dobro do partido do Emmanuel Macron, que ficou com 15,2%. Então vamos lá. A direita está explodindo em toda a Europa, no parlamento europeu, na França, e aí, aí meu amigo, o grande amigo do Lula, o que a imprensa adora falar que é o defensor da democracia, que atacava Bolsonaro quando Bolsonaro estava aqui como presidente, dizendo que Bolsonaro Bolsonaro era um ditador, o defensor da democracia, Emmanuel Macron, simplesmente foi lá e fez isso aqui ó. Após derrota nas eleições do parlamento europeu, Macron dissolve parlamento e convoca novas eleições na França. O presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento, imagina o Bolsonaro fazendo uma coisa dessa aqui no Brasil. Só imagina. Dissolveu o parlamento francês e convocou novas eleições neste domingo. O anúncio ocorre após derrota de seu partido nas eleições do parlamento europeu para o partido de Marine Le Pen, a política populista de extrema direita. Sempre extrema direita, qualquer pessoa que não for de esquerda para eles é extrema direita. Mas, voltando ao assunto em pauta, olha isso aqui, apanhou, perdeu, não conseguiu nem a metade dos votos da direita e qual a solução que ele conseguiu encontrar? Essa daqui. E aqui, cadê? Nesse aqui é outra coisa. Aqui está o enunciado. Eu decidi de vos redonner o choix de notre avenir parlementaire, par le vote. Je dissous donc ce soir, l'Assemblée National. Decidi cessar a Assembleia Nacional. O cara falou agora, neste domingo, há poucos minutos, em rede nacional, na França, que simplesmente decidiu dissolver, dissolver o parlamento europeu. Je dissous donc ce soir, l'Assemblée National. Assemblée National ou o parlamento francês. Ô democracia relativa que está se, que está florescendo em vários países do mundo. Isso aqui é uma bomba, gente. O cara é o tal defensor da democracia, o cara é o tal defensor da democracia e simplesmente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não dá pra acreditar nisso. E simplesmente dissolveu o parlamento europeu. O Macron deu um golpe. Desculpa. Perdão, perdão. O Macron acabou de dar um golpe na França. Perdeu nas eleições, perdeu nas urdas. Resolveu fazer o quê? O que o Hugo Chávez fez, o que o Che Guevara, o Fidel Castro fez. Dissolveu o parlamento. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas por que que isso é importante? Ele é o cara que estava aqui no Brasil, passeando na Amazônia com o Lula, fazendo aquelas fotos tipo de enxoval de casal, fotos de... Bom, pessoal. As manifestações começaram novamente. Todo mês está marcado, né? Eu estava vendo o canal do Paulo Figueiredo Show. É, o canal do Paulo Figueiredo Show, inclusive. O vídeo está postado aqui no canal. Vocês já devem ter visto, né? Ou a maioria já viu o que está programado contra os dois aí. Os dois poderosos, né? E essa do arrozão aí pode acabar pesando depois da investigação concluída. Se eles deixarem ter a investigação, tem essa também. E como a gente sabe que os caras estão aí, né? Comandando tudo, pode ser que eles barrem isso. E se eles barrem isso aí é porque o país já perdeu todas as chances de voltar a uma possível normalidade, né? A verdade, ela é meio dolorosa. Porque essa do arrozão aí foi feita à luz do dia, né? Tem que ter muita coragem para fazer isso aí. Sem estar com nenhuma carta na manga, gente. Tem que ter coragem para fazer isso. Se eles não tiver carta na manga, aí já vamos ter que chamar eles de muito... Não é pouco, não. É muito juvenil. Muito juvenil mesmo, né? Eu estou com medo, estou achando que esses caras têm alguma coisa para escapar disso aí. Porque está nas claras, eles não tentaram fazer nem as escondidas, nem de noite, né? Fizeram a luz do dia para todo mundo ver, todo mundo perceber. A empresa, a fachada da empresa. É que a gente viu lá a fachada da empresa que conseguiu comprar milhares, né? Milhares de reais. Aí você olha e fala, não, não condiz, não bate. Não tem cabimento, né? Você olha o negócio meio caindo. Uma pintura lá que está precisa. Os caras que têm um faturamento. E não tem, né? Na verdade, o faturamento que mostra deles lá é cento e poucos mil. Só que eles tinham, segundo os caras lá, o capital de milhões para fazer a compra aí. Estão achando que tem alguma maracutaia. Todo mundo sabe. Só que enquanto não tiver as provas, né? Não for lá investigar ao fundo, na veia do negócio. Não tem como acusar sem provas. Né, poderoso chefão? Tem que individualizar as coisas. Você não pode simplesmente achar que a pessoa cometeu um erro e ir lá e prender ela, né? Você tem que investigá-la, ver se realmente ela cometeu. Aí sim, vai lá, faz o mandato, relação. Essas paradas todas que a gente viu alguns anos atrás, né? Aquele duto lá com as... Aquela cana lá com as dólares caindo ali. Aquilo ali marcou. Não dá para esquecer, né? Quem finge que esqueceu aquilo ali são o pessoal do L aí que finge amnésia porque acreditaram na picanha e na cervejinha, né? E da picanha só ganharam as duas primeiras sílabas aí. O resto, o restante ficou para eles e o grupinho deles, porque até a cervejinha eles taxaram, aumentaram mais aí. Se não taxou, está em tramitação aí para dar uma aumentada mais no imposto porque ele fala lá que vai ajudar o povo, né? Ó, se vocês gastavam 100, vocês vão gastar menos. Quer dizer que vocês vão beber menos porque vai estar mais caro. É, esse é o modo operante deles para ajudar o povo. Gente, eu estou rindo aqui porque eu vi uma matéria do jornal da Rede Globo. Assim que o Barbudinho ganhou, aí aumentou a gasolina. Um vídeo que saiu foi lançado aí para todo mundo, né? Saiu em todas as plataformas o cortezinho. Olha, a gasolina vai aumentar, mas é para o bem do povo. Eles tiveram a coragem de falar isso. Ai, ai, até dói. Eles tiveram a coragem de falar que a gasolina ia aumentar para o bem do povo. Aí eles deram uma explicação lá que, tipo, você fica assim, ahn? Eu acho que todo mundo já deve ter visto esse vídeo porque ele rodou e rodou muito, né? Então, é assim que o Barbudinho aí costuma operar, né? Vamos ver se tem alguma coisa para a gente ler aqui. BGR, arquivo a pedido de Dalaão para investigar a mora. Isso aqui é bem claro, né? Esses caras não iam fazer tudo o que eles estão fazendo sem eles terem pessoas em todos os lugares. Quando se tem braços em todos os lugares, você consegue fazer qualquer coisa. E eles conseguiram braços em todos os lugares, né? Macron acaba de dissolver o parlamento francês após seu partido ser derrotado nas eleições. É, meus amigos. Isso aqui é grave, né? Gravíssimo. Os caras da dona cracia, não é? É, esses são os caras da dona cracia que tem que respeitar. Eles defendem a dona cracia, só que eles mesmo as agridem, né? Tem seu quarto ali trancado. É um meio de... É um supositório, né? Uma suposição para os canhotos aí não entenderem errado. Eles agridem a dona cracia e outras formas, né? Inclusive, ele agrediu ela aqui fortemente, né? Eu não sei como ele conseguiu fazer isso aqui. Imagina aí o Bolsonaro fazendo uma coisa dessa, né? Autoridade, Palestina convoca reunião de emergência na ONU. Irã terá seis candidatos, presidente. Saiba quem são. Direita alemã é a grande vencedora nas eleições euro. É, os caras tá... É que a gente passou por esse processo. Eles estão passando o primeiro lá, né? O primeiro a gente passou, só que as pessoas esqueceram, né? As pessoas esqueceram, foram lá e fizeram ela de novo. Aí daqui a pouco eles vão passar pelo processo que a gente está passando aqui agora. Ou eles já estão no segundo processo. Não consigo falar pra vocês, né? Se eles já estão no segundo, que é o que a gente vai passar lá mais pra frente. Geralmente eles estão um passo à frente da gente, né? Pode ser que eles já estejam nesse estágio aqui agora de ver. Olha aqui, ó. Olha o que que eles sabem fazer, ó. Aqui, ó. Comunismo para os outros e pra eles, ó. Aviãozinho. Roupinha de marca. Relógio de marca. Tudo de marca. Cama de 40 mil, né? Sofá de 60. Só essas coisas aí. Foi provado. E tava tudo lá os móveis, né? Foi provado. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.